Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro O que eu creio? Perguntas e respostas sobre coisas básicas da vida de fé, perguntas que muitas vezes nos incomodam, muitas vezes não encontramos respostas, ou às vezes não encontramos alguém que tenha tempo, paciência para nos responder. Longe de mim querer responder todas as perguntas, mas nós vamos aos poucos colocando aqui assuntos que com certeza serão pertinentes ao longo de uma vida. Mais cedo ou mais tarde, eles vão surgir ou já surgiram. Então, hoje à noite, eu vou aqui trazer para vocês um assunto relacionado ao Espírito Santo e aos Espíritos, que traz muita confusão para as pessoas. Então, pode ser que seja útil para você, pode ser que seja útil para um familiar de você. Hoje é o nosso encontro 21, eu acho que é isso, depois eu vou conferir. Então, sobre Espírito e Espíritos. A pergunta, ela foi moldada na seguinte argumentação. O Espiritismo afirma que as línguas de fogo, que conforme a Bíblia relata, apareceram nas cabeças dos apóstolos, nada mais foram do que Espíritos. E que os apóstolos não passaram de médiums, que emprestaram a sua garganta, as entidades espirituais que se manifestaram no primeiro Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. O que diremos se formos confrontados com uma afirmação destas? Bem, para a resposta, vamos refletir no seguinte caminho. O Espiritismo interpreta a Bíblia de uma forma totalmente arbitrária. Ele não distingue entre o Espírito de Deus e o Espírito de criaturas de Deus. A Bíblia não nega a existência de Espíritos, de anjos bons e maus, por exemplo, de Espíritos imundos, e, quiçá também, de Espíritos desencarnados. Mas o Espírito Santo, na Bíblia, nunca é manifestação de criaturas. Ele é manifestação do Criador. Não é só uma questão de singular ou de plural, as palavras, Espírito, Espíritos, que está em jogo. É a distinção entre Criador e Criatura que os Espíritas deixam de fazer. E isso dá margem para todo tipo de confusão e de revelações enganosas e contraditórias. Veja o que dizem os Evangelhos. O Médium, vamos dizer assim, conforme o Novo Testamento, é antes uma pessoa doente, uma pessoa que sofre, e que, pela obra de Jesus e pela ação do Espírito Santo, vai sendo libertada dos poderes que a confundem e a atormentam. Confira, para leitura, Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18. Sobre esse assunto, eu conheço uma senhora, mora no Rio Grande do Sul, algumas pessoas da região lá também a conhecem, que se criou numa família espírita, nunca pertenceu à igreja nenhuma, e praticava espiritismo, praticava umbanda, foi mãe de santo, foi médium, foi... Enfim, se envolveu a vida inteira, até que ela casou com um luterano, vamos dizer assim, não praticante. É, também tem, né? Então, obviamente que eles ficaram casamento na igreja luterana e tal, mas ela continuou sendo espírita, até que um dia ela foi confrontada pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida desta pessoa, até que, vamos dizer assim, ela entendeu, de fato, as diferenças, e ela passou, então, se tornou uma pessoa cristã na prática, de fato. Ela tem dois testemunhos, que inclusive eu tenho cópias deles aqui, né? Como era a sua vida e que ela nunca tinha visto, como ela era dominada e como ela foi liberta. Caso alguém se interesse, pode entrar em contato comigo, eu posso lhe passar uma cópia, se esse assunto te interessa, tá? Adiante, dentro desse tema ainda, a pergunta vai sobre os sinais do Espírito, do Espírito de Deus, tá? Espírito Santo. Como posso ter a certeza se tenho o Espírito Santo? Ninguém tem o Espírito Santo, assim como possa ter uma habilidade ou possuir um objeto. A palavra de Deus diz, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo é a presença do próprio Deus soberano em nossa vida. Como saber da presença do Espírito Santo em nossa vida? Há sinais que o identificam. Não são visões sobrenaturais, nem experiências extáticas, é o testemunho interno que Deus dá em nós, vencendo a nossa resistência contra a sua vontade e fazendo-nos crer em seu Evangelho. O Espírito Santo produz fome pela palavra de Deus. Ele dá vontade de orar, de ler a Sagrada Escritura, de procurar a comunhão com pessoas que creem. Ele leva a pessoa a engajar-se no serviço de Jesus. O Espírito Santo é um Espírito de luta. O principal adversário que ele combate sem trégua é o velho homem, a velha criatura humana, que quer viver em sua autossuficiência, em sua revolta ou em sua preguiça. Assim notamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, quando ele começa a mexer com a nossa vontade, com nossas decisões, com os nossos sentimentos, com nossas amizades, com tudo. Afinal, ele nos aponta as coisas erradas da nossa vida, de uma forma não imposta de fora, mas convencendo-nos ao arrependimento. Simultaneamente, ele nos atrai ao Evangelho de Cristo e nos capacita a crer. Nós percebemos, quando ele fala, com certeza absoluta. Passamos a entender a sua mensagem na medida em que nos dispusermos a deixar de resistir-lhe. O problema não é que o ser humano não possa ter a certeza da presença do Espírito Santo em sua vida. O problema é que o homem é mestre na antiga arte de bancar o surdo, de não se dar por achado, quando Deus marcou um encontro com ele. A outra pergunta, que nós queremos ainda aproveitar o tempo de hoje à noite, talvez não seja assim tão pertinente, mas não deixa de ter o seu valor e o seu sentido também. A doutrina de que o Espírito Santo se apodera de uma pessoa que lhe dá poder e autoridade frente aos seus semelhantes não poderá ser algo muito perigoso? A história da igreja não demonstra que inúmeras vezes sob a suposta autoridade do Espírito Santo foram cometidas as maiores barbaridades? A inquisição, por exemplo, o fogo, a tempestade, a alta tensão também são fenômenos perigosos. Consta que na história da igreja houve e ainda há falsos profetas que usurpam o nome do Espírito Santo, de curandeiros a fundadores de seitas que submetem os seus membros a verdadeiras lavagens cerebrais. O Espírito Santo é fogo, mas não é fogo selvagem. É fogo sagrado, que se identifica a si mesmo, que o crente poderá distinguir de fogos de artifício, de incêndios provocados por paixões humanas, de êxtase e de fanatismos doentios. Os frutos do Espírito são enumerados com clareza na Bíblia. Em Gálatas, capítulo 5, especialmente os versículos 22 e 23, eles estão ali arrolados. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Onde tais frutos não existirem, onde o Espírito em questão não espelhar o Cristo revelado na Bíblia, ali deveremos desconfiar, deveremos rejeitar o Espírito, seja qual for a autoridade humana que o propagar. O cristão experimentado aprende com clareza crescente a distinguir os Espíritos. Hoje deixamos este assunto por aqui. Com certeza muita coisa ele nos fará pensar. e pensar faz bem. Faz bem a gente ser confrontado também com algumas coisas. Eu espero que seja útil para todos nós. E espero também que você tenha uma boa noite, bom descanso. Amanhã, sexta-feira, temos ainda mais dois encontros. De manhã, gente amiga, de noite, o que eu creio. Tchau, gente. Uma boa noite para todos vocês.